Galera, olha, chegar em Londres é uma coisa, chegar no lugar onde você precisa estar é outra. Então acompanha essa história aí, que é muito legal, tu vai curtir o final de toda a saga pra eu chegar em Londres em 1990, beleza? Tchau, tchau! Tchau! Vou contar pra vocês, porque o ônibus, eu escolhi ir de ônibus de Paris até Londres. E aí o que aconteceu? Ele chegava numa estação chamada Vitória, Vitória Station, se eu não me engano, é, Vitória Station, o ônibus, nós desciamos ali. E aí, esse amigo meu já havia dito pra mim, pega um trem, um metrô em Vitória e vai até É, é os coach, Vitória é os coach, isso, é, você vai descer no bairro, eu já tinha tudo na minha cabeça. O bairro que eu deveria, que eu deveria descer no trem, que eu ia morar, é, é, a rua, o lugar, né? É, tudo direitinho e tal, eu sabia tudo direitinho. Enfim, em Vitória eu fui até a estação de trem, eu não tinha ideia de como usar o metrô, não fazia ideia, foi o primeiro sufoco que eu passei, foi pra usar aquele metrô, eu perguntei pra pessoa, eu preciso ir a Elscourt. Aí ele me disse, ó, é esse metrô aqui, comprei o bilhete, entrei no metrô e fui até Elscourt. Elscourt era o nome do bairro, a rua se chamava Camps for Gardens, o número era 23, Camps for Gardens 23, era no primeiro andar que a gente morava, SL5W3, se eu não me engano era o código diário, que é o CEP lá, mas era Camps for Gardens 23, o endereço que eu deveria chegar. E aí o Jean falou pra mim, descendo em Elscourt, na estação de Elscourt, tu vai sair da estação, ao sair da estação tu vai dobrar a esquerda, vai atravessar a primeira rua, na segunda rua você vai virar a direita, você já vai estar em Camps for Gardens, o 23, o 32, o 23, agora eu também não me lembro se era 22, mas acho que era 23, é do lado direito. Eu falei, tá bom, saí na estação, virei, segunda rua, a direita, 23, tô lá, na casa. Perfeito. Gente, eu já estava alguns dias viajando, eu estava completamente apavorado, transtornado, entristecido, morocochou, por causa de um problema de relacionamento que eu havia tido, eu não estava muito feliz com aquela situação, eu não estava nem certo que eu queria estar ali, não estava nem certo que eu queria estar ali. Depois eu descobri, pela dor, que decidi fazer uma viagem para o exterior para morar, é uma decisão que demanda algum tempo, demanda algumas estratégias que eu não tomei. Enfim, cheguei em Elscourt, desci em Elscourt, saí do metrô, virei à esquerda, segunda rua, virei à direita, não era Camps for Gardens, não era a rua Camps for Gardens. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, ferrou. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, porque eu tenho alguns arquivos aqui, de viagens e tal, pode ser até que eu tenha esse mapa, para lembrar do nome da rua, porque eu não lembro do nome da rua. Mas eu sei que quando eu fiz a curva para a esquerda e duas para a direita, eu não tenho, não era a Camps for Gardens. Falei, não acredito, será que é o Scourt mesmo? Será que é esse bairro que ele me falou? Será que está tudo certo? Será que a minha cabeça não está delirando? Aí eu abri a minha agenda, estava tudo certo lá e tal, e eu estava tão transtornado, eu estava tão... atrapalhado das ideias, que eu voltei para o metrô, voltei para o metrô, a primeira coisa que eu pensei foi vou voltar para a Vitória, vou voltar para a Espanha, vou pegar um avião e vou voltar para o Brasil. porque eu estava dentro de Londres, na estação, sem conhecer ninguém, a única indicação que eu tinha era desse amigo meu e do Caco, que era um outro amigo nosso, que havia chego nesse apartamento que nós iríamos ficar também um ou dois dias antes, que era o lugar onde ele já morava, e eu falei, eu não tenho ninguém, eu não tenho nenhum telefone, eu não tenho nenhuma forma de encontrar, e eu não sei o que eu vou fazer não sei onde ficar, não sei falar um inglês suficiente para não ser enganado aqui e vou embora daqui, voltei para a estação em Elscourt, aí sentei, eu estava muito cansado, mas muito cansado eu já estava viajando há quase um dia, direto, sem banho, sem comer direito, sem escovar os dentes, sem nada, enfim sentei em Elscourt, pedi uma Coca-Cola lá, comprei uma Coca-Cola, não lembro se foi em uma máquina ou em alguma lojinha qualquer dentro do metrô sentei e comecei a tomar Coca-Cola e o metrô, essa estação, ela parece a estação da luz, ela é gigantesca você descia do trem, tinha que subir umas escadas para sair, então eu estava lá em cima, aí eu olhando o trem lá embaixo, aquela coisa toda e aí apavorado, eu não sei o que eu faço, eu vou comprar um bilhete, eu vou embora daqui aí tomei a Coca-Cola, mas eu tomei a Coca-Cola em um gole assim, único, uma latinha não tinha lata na época, não lembro não, tinha lata sim, tomei uma latinha eu falei, meu Deus do céu aí, o que eu fiz? eu peguei as minhas bolsas e saí andando eu tinha saído na estação, eu falei, eu vou voltar para a estação e vou até o final dela para ver onde é que eu compro o bilhete e aí eu peguei aquele corredorzão da onde eu tinha saído do trem e quando eu cheguei lá no final do corregorzão, que eu achava que eu havia chego no final do corredor, havia uma curva para a esquerda e o corredor continuava e havia uma saída para o outro lado da rua para o outro lado da quadra que era o lugar onde eu precisava ter saído, quer dizer, eu já estava uma hora ali apavorado e eu só confundi o lado para onde eu havia saído que deveria sair, já não havia me dito isso então eu descobri ali, nasci na marra, aí fui, saí tem volta em tarde de novo, com as bolsas nas costas pesadas, muita roupa fui até a segunda, virei para a direita Camps for Garden, 23 desci, gente, eu estou falando 23, mas eu não tenho certeza se era 23 ou 32, mas era o lugar onde eu morava lá mas eu tenho certeza que era Camps for Garden já falo para vocês aqui assim, achei agora Camps for Garden 23 SW5 9LA está aqui o cartão do meu banco vou colocar aí depois enfim, cheguei lá toquei, 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 toquei ninguém atendia, ninguém atendia, ninguém atendia era cedo da manhã aí eu, o que eu fiz? abri o portãozinho da casa todas as casas em todas as ruas em Londres são todas iguais são geminadas são casas de dois andares mais o basement que a gente chama, né? que é o subsolo a pessoa mora embaixo aí tem o andar terra e o primeiro, o segundo enfim aí eu me joguei ali mesmo comecei a dormir daqui a pouco me acharam lá alguém desceu se eu não me engano foi o Caco Silvinho e tal aí subi aí nos encontramos ele falou eu falei, Caco, eu preciso dormir e aí eu dormi de meio dia até 11 horas da noite se eu não me engano eles só foram me acordar no final do dia Jean já estava lá aí nos encontramos aí foi só alegria então esse é o segundo vídeo para mostrar para vocês que as coisas não são tão fáceis quando a gente viaja para a Europa sem ter muitas informações e quando a gente viaja para a Europa só com as coisas gravadas na mente ainda tem algumas histórias legais para contar eu vou contar ainda aqui peraí, segura aí já já eu volto percebeu o quanto é difícil? as coisas por lá é duro, né? tem mais vídeos chegando aí tem histórias bem legais sai clicando aí em cima em tudo quanto é banner que a gente colocar porque eu ainda vou colocar muitas histórias legais de longe para vocês, falou? obrigado até a próxima valeu! dia lindo só na cena deixa a família vir família é tudo nem nada nos frente ao regatas tchau! Obrigado.